Muita coisa que era nos anos anteriores lançado aqui na Itália e depois lançado no Brasil, nós conseguimos inverter esse processo. Hoje, grande parte dos produtos são lançados na Revestir e depois é que são levados às feiras internacionais. Grande parte disso pelo momento econômico e também pelo grande desenvolvimento do design nacional, do posicionamento de produtos de valor agregado, naquilo que se transformou na Fashion Week da arquitetura e construção. Então, sem dúvida, é uma fonte de referência, mas nós conseguimos já, graças a um bom momento do Brasil, inverter um pouco esse vetor e a Revestir hoje é tão lançadora de tendências quanto as demais feiras internacionais.